bora meus amigos chegamos já as fases finais como é tradição sempre as classificatórias nos sábados como vocês já assistiram agora vamos para as finais né você vai conferir grandes velocidades agora na final beleza vamos falar aqui com os profissionais da área que são os responsáveis por esses espetáculos que existem aí no meio do tofo os veterinários também que são aqueles que dão o tapinha final para os animais chegarem a 100% valeu galera estamos juntos, compartilha aí, segue aí, deixa o like aí para crescermos juntos valeu amigos ó, estamos aqui com o nosso amigo Gustavo, Gugu aqui sempre está aí nas corridas aí, nas melhores corridas fazendo aquele trabalho excepcional que é no tofo com o animal nosso amigo Micael aqui sempre também está nosso tofo aí trazendo os animais bem preparado bem trabalhado para se apresentar e hoje agora Micael estamos aí na final né Micael teve uma classificatória ontem né e hoje estamos aqui na final para essa batalha né meu amigo velho estamos aqui com o meu irmão aqui, claro estava com dois animais, quase ficamos um não deu certo mas agora vamos com eles para conseguir essa vitória aí com certeza, tenho certeza sabendo que é uma carreira muito dura né, estamos atrás de mais de 20 pontos sim, é verdade estamos na disputa é verdade, então é uma diferençazinha mas eu tenho certeza que nada é impossível né já vi muitas coisas no meio do tofo que a gente se admira né com certeza, parabéns, Deus possa abençoar o seu trabalho aí meu querido obrigado pelo seu trabalho também show de bola, estamos juntos vamos somar sempre para um tofo meus amigos é isso aí entendeu? valeu nosso amigo Gugu aqui, Gustavo bora Gustavo dá uma palavrinha, o Cavaleiro veio até perto daí da entrevista para fazer presença né ah, primeiramente aí agradecer a oportunidade aí que o doutor Guilherme e o Alírio aí era para a gente poder vir mostrar o nosso trabalho né sim, sim então nós estamos com a Gloriosa aí na final, ontem ela se apresentou da forma que a gente queria né a gente achou que ela não ia precisar se esforçar tanto e graças a Deus aconteceu dessa forma sim e hoje com certeza ela vai com tudo viu hoje a gente espera muita melhora e se for da vontade de Deus conseguir o nosso objetivo show de bola, é como eu sempre falei aqui já no início tem diversas análises de corrida né nos bastidores e nós sabemos como é que está, como foi, vamos para a batalha né Gustavo isso aí show, parabéns, Deus possa abençoar os resultados do seu trabalho aí meu querido muito obrigado valeu, 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 estamos juntos já finalizada aí a classificatória ontem classificado, está dentro da final aí juntamente com a Gloriosa Madalena vai competir daqui a pouco né nosso amigo Raílson aí como treinador Rafaelzão aí como veterinário responsável por essa marca estamos aqui né, para falar com o meu amigo Raílson né, sobre é, eu tenho certeza que de grande alegria está no grande final mais uma vez né Raílson é sim Raílson, primeiramente agradecer a Deus cara é, é difícil, torneio você sabe que é difícil com certeza, é verdade é, é complicado classificar num dia e correr no outro sim sim mas a gente vem sempre tentando fazer o melhor pelos bichinhos da gente e vem dando certo né, graças a Deus a gente conseguiu classificar bem e vamos que vamos final hoje você é experiente do ramo sabe como é que funciona o negócio vamos fazer de tudo para dar certo o que ainda não se alcança a gente está fazendo lutar sempre né meu querido é isso mesmo show de bola que Deus possa abençoar o resultado do seu trabalho aí meu querido como eu desejo para todos amém viu meu querido nosso amigo Rafael aí também responsável pelos toques finais né Rafael exatamente boa tarde galera boa tarde pois é, como complementando a fala do Raílson né conseguimos classificar bem graças a Deus né nosso irmão está bem é vai ser um páreo duro né vai ser um páreo dois animais marcaram um parecido é verdade certo mas a gente está fazendo tudo e para tentar buscar vitória né com certeza graças a Deus que os dois corram bem e como a gente sempre gosta de dizer que vence o melhor né que todo mundo corra bem os animais capturam bem os jogos com certeza e tudo certo show de bola que a vitória vem para a gente é isso aí vamos buscar vamos lá vamos correr atrás né vamos correr atrás uns 300 metros abençoados vamos buscar lá na reta final né não exatamente estamos juntos boa sorte a todos meus queridos valeu a equipe de toda da equipe da Madalena por completo obrigado pela força mais uma vez no show de cobertura estamos juntos parabéns sempre Deus possa abençoar nosso trabalho sempre valeu filho valeu valeu Amigos olha estamos aqui com o Paradinha For Me vulgo né conhecida aí pela galera como o Baile For Me está aqui para participar de uma penca daqui a pouco mais tarde nosso amigo Micael também é o responsável por essa máquina vai dar uma palavrinha aqui né Micael sobre esse belo animal estamos com um pouco ali né com esse botinho aqui para um cavalinho que já correu na verdade foi um desafio não está pronto para hoje para correr mas vamos aí disputar essa pencinha aqui de hoje vamos para a luta né Micael tipo um paro especial aí né paro especial justamente show de bola tem três bichos na verdade aham daqui a pouco vai cara quatro e vinho show de bola estou ansioso para esses paros gosto muito gosto muito dos animais bem preparados bem trabalhados com todos bem alojados os animais aí com seus próprios seus profissionais no pé dá muita emoção para a gente adrenalina daqui a pouco tem adrenalina show de bola valeu filho tamo junto valeu valeu meus amigos ó Nina né vai brincar a penca aí com o Baide e a Duquesa estamos aqui com o meu amigo Sérgio meu irmãozinho Sérgio aqui que é responsável pela Nina e aí vai dar uma palavrinha sobre essa corrida de hoje né ontem ele só deu uma força ao nosso amigo farelo mas hoje aqui está com essa linda potra que vai brincar na penca especial daqui a pouco né Sérgio nessa penca aí né primeiramente agradecer a Deus sim com certeza estamos aqui mais uma vez numa festa onde a gente correu aí um grande desafio aí ajudando aí o nosso amigo Dilton sim 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 conseguimos o aplicativo e essa é uma penca aí que é mais uma mais uma batalha para hoje né onde a gente está com bastante confiança e Deus abençoe que a gente venha sair com a vitória novamente né é isso aí meu amigo velho foi com o do amuleto foi o amuleto você estava com ele ontem né eu falei do 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 irmão do irmão farelo mas você estava com o amuleto né que foi classificado ontem vai correr daqui a pouco a final né não vou correr a final não porque deu problema ah deu problema não vão correr a final né deu o desafio ontem só o desafio pronto meu filho Deus possa abençoar aí o seu belo animal o seu trabalho também que seja acontecer tudo em paz meu querido é nóis amém meu querido amém show valeu valeu olha aí a Nina show olha os amigos ó estamos aqui com a duquesa né nosso amigo Rogério Lira né diretamente de Eliseu Martins para brincar aqui em fartura festa realizada do nosso amigo Fabão pencazinha especial aí uns misticinho fraco aí daqui a pouco daqui a pouco as quatro e vinte está aí competindo falar aqui meu amigo logo Rogério Lira sobre essa expectativa de correr aqui hoje em fartura meu amigo velho boa tarde querido é isso aí né estamos aí na atividade né mais uma vez o Aras Lira com propriedade da Helene Coelho sim sim estamos aí prestigiando mais um evento que a nossa meta além de a gente gostar do esporte ser o esportista aqui das carreiras a gente gosta de prestigiar show de bola e traz os nossos animais para correr juntamente com a nossa equipe treinador aí Alex Lima Alexão Chayane nosso joque aí Carlos Henrique e nosso apoio aí Helder Gomes sempre estamos aí na atividade em nome de Jesus se der certo já deu a gente está aí para cooperar com os amigos Eliseu Martins também prestigiar as corridas fora né meu querido exatamente a infartura né é muito importante para a crescimento do tufo que os amigos de outras cidades prestigiam os amigos das outras cidades vizinhas também né Lira exatamente é isso faz parte a gente tem que ir para as festas dos amigos para os amigos nas festas da gente com certeza ping pongzinho bate e volta fica todo mundo satisfeito né exatamente é isso show de bola parabéns aí a todo mundo da equipe Lira né exatamente diretamente Eliseu Martins Duquesa daqui a pouco se apresentando dentro da raia show de bola boa sorte a todos da equipe boa sorte aí a linda Duquesa que se apresente bem né querido amém show de bola valeu bora meu vaqueiro bora do bordeiro já tá assim tu acordei os macos de luxo na pegada do Ceará meu patrão diretamente do camoçado vai alô meu compadre pregui meu vaqueiro vai esperar é quando sair de casa leva o que é seu não quero encontrar nada que lembre você não deixe não deixe nenhum retrato seu e de maneira nenhuma levo mesmo é que as pessoas pensam eu fui o errado eu vacilei com você e fui o culpado mas elas não sabem e você foi minha maior decepção de amor de amor e você foi minha maior decepção de amor diabo mas é muita mentira que sai de sua boca vai enganar outro sua louca vai enganar outro sua louca vai enganar outro vai enganar outro sua louca vai enganar outro sua louca e aí e aí olha meu amigo rarozinho que tá aqui tá pra estar pra estarado velho tamo junto agora Flavinho 100% parou, parou parou, parou moça balou BO Ó го undocumented le d'o esquentou não ele maneuverou pra você ó faz parou a fez ó o o o a a a O garagudo todo dia botando fogo de cheiro na piscina. Obrigado lá. O garagudo todo dia botando fogo de cheiro na piscina. O garagudo todo dia botando fogo de cheiro na piscina. O garagudo todo dia botando fogo de cheiro na piscina. Pudendo fogo de cheiro na piscina. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto